Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo, eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, aqui é um aquecedor da Britânia, aquecedorzinho da Britânia, Britânia e aqui é da Ventsol. Os dois são de 1500 watts, deixa eu só confirmar o da Ventsol se é mesmo, 1500 watts, tá legal. 1500 watts, cadê? É, aqui. Potência 1500 watts, tá. E o da Britânia é, cadê aqui, 1500 watts, tá. Legal, então os dois são de 1500 watts, mas às vezes dá uma diferença aí, né. Às vezes dá diferença. Então vamos lá, vamos testar primeiro o ventiladorzinho deles, esse circuladorzinho de ar, né, quanto que consome, começar com o da Ventsol, cadê? Vamos começar com o da Ventsol, ventiladorzinho só, hein, agora é só o ventiladorzinho, não é aquecedor. Vamos lá. 16 watts, tá. Não é muito não, faz bem pouquinho vento também, tá, gente. Não consome, consome pouco, mas também faz pouquinho vento, tá. Agora o da Britânia, vamos ver o ventiladorzinho da Britânia, como é que ele vai sair. Vamos lá, Britânia. O da Britânia faz mais vento, mas consumiu mais, né, também tem isso. Agora vamos ver a potência mínima deles, vamos lá. Potência mínima do Britânia, aproveitar que ele já está ligado na tomada. Britânia, potência mínima. 632 watts, Britânia. Agora o Ventsol, hein, Ventsol, vamos lá. 632 watts, Britânia, vamos ver o Ventsol. Ah, ele deu quase empate aí, ficou bem próximo. Agora vamos ver a máxima. O meu aparelhinho só consegue ir até mil watts, tá. Então vamos ver. Vamos ver a máxima do Ventsol. 1.162, eu não posso deixar muito tempo, senão eu estrago o aparelhinho, tá. Porque ele tem um limite aí. E o 162, agora vamos ver o Britânia. Máxima do Britânia. Ah, foi próximo, gente. Foi bem próximo aí, tá. Foi tudo muito bem próximo, mesmo o Britânia fazendo mais vento aí, né. Gastando um pouquinho mais, mas daí ele faz mais vento e se espalha mais o calor também, né. Então ele tem essa vantagem, né. São ótimos aquecedores, tá. Mas é aquilo, ó. A conta, a conta complica, tá, gente. Então, sempre usa na velocidade, na potência mínima, pra você não ter aquele susto com a conta de luz, né. E mesmo na mínima vai ter susto, sim, tá. Na conta, mas daí pelo menos vai vir metade do que você pagaria ainda, preserva a fiação elétrica aí da sua casa, a rede elétrica. Eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal, inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Dêem também uma olhadinha na playlist Aquecedor Elétrico e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais!